A gente começa falando sobre a colheita de café que avança aí no sul de Minas. Nos 500 municípios do Cinturão do Arábica, 5% da retirada dos frutos das lavouras já foi concluído. Um início tímido, mas que precisa ser planejado com cuidado para que o cafeicultor não tenha prejuízos. O engenheiro agrônomo Rodrigo Moreira explica melhor para a gente. Como você pode ver, essa lavoura está com a maturação bem uniforme e no ponto exato de colheita. Mas nem todas as lavouras aqui na região do sul de Minas estão nesse ponto. E a decisão nesse momento é muito importante, pois pode impactar justamente no preço final da saca do café. Para facilitar a decisão, o produtor deve fazer a colheita de algumas plantas representativas do talhão e classificar uma amostra entre verdes, maturos e secos, em que não pode ultrapassar 20% de grãos verdes nessa amostra. Os grãos verdes favorecem o aumento da catação, já que 5 grãos verdes em uma amostra de 300 gramas de café resulta em um defeito. Se esses grãos verdes colhidos nesse momento forem expostos a alta temperatura, eles ainda podem se tornar os pretos verdes. Nesse caso, 2 grãos desses já resultam em um defeito. O café no Brasil é vendido por tipo, e o tipo é a soma de defeitos. O tipo 7, por exemplo, tem 160 defeitos. O tipo 4 pode ter no máximo 26 defeitos. E aí, impacta diretamente na lucratividade e na venda desse café. Portanto, produtor, se tiver qualquer dúvida com relação à colheita, lembre-se de chamar um agrônomo.